Então chegou a hora de nós falarmos do Exopo, e o Exopo vem em cima exatamente dessa história da lealdade e da solidariedade. Então, a fábula de hoje do Exopo é dedicado a esse tema, solidariedade e lealdade, e ela tem por título a fábula de hoje, A Serpente e a Águia. Segundo Exopo, uma serpente e uma águia estavam lutando, lutando uma com a outra, quando a serpente se enlaçou na água, na águia, prendendo-a e a matar. O lavrador, ao ver a cena, vendo a serpente sufocando a águia no chão, assim, estrebuchando, foi lá, desenrolou a serpente de uma forma corajosa e deixou a águia voar livremente, separou. Então, ressentida com isso, a serpente jararaca verteu veneno na água do salvador da águia, o lavrador, sabe aquela tina onde ele bebe ali a concha? Mais tarde, quando o lavrador, descuidado, estava pronto para beber a água com veneno, a águia que estava lá em cima fez um voo rasante e derrubou a taça, a concha, que ele ia beber a água envenenada, evitando, portanto, a sua morte. Moral da história, segundo Exopo, A gratidão permanece à espera do que sabem e ou dos que fazem o bem. A gratidão permanece à espera dos que fazem o bem, nos ensinou Exopo. Eu fico muito agradecido ao apoio que vocês me dão, porque a gente tenta evitar que o veneno chegue até a cabeça de vocês, a memória de vocês, para que a gente se liberte dessa escravidão. O conhecimento liberta. E o Sócrates? Qual é a mensagem do Sócrates? O Sócrates nos diz assim, A maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos, na realidade, o que parecemos ser. É isso mesmo. Se você quer ser entendido como um homem honrado, seja um homem honrado, nos ensinou o grande pensador do Ocidente, o Sócrates. E para encerrar essa nossa edição, a mensagem de hoje, separada pela Nádia Saty, é do Nick Clayson. Nick Clayson disse que o sucesso é a combinação de fracassos, erros, começos errados, confusão e da determinação de continuar tentando mesmo assim. Sucesso é a combinação de fracassos, erros, começos errados, confusão e da determinação de continuar tentando mesmo assim, disse o Mr. Nick Clayson.